Linha antifreeze para brilho e que mantém um liso por mais tempo. É a linha NatuColor, que essa linha pode ser usada cabelos coloridos, cabelos naturais e cabelos com alisamento. Por quê? Porque ela gera uma proteção, ela gera uma película de proteção ao redor do fio e você consegue um liso por mais tempo. Tá? Então, por exemplo, imagina que você vai finalizar o seu cabelo natural, você usou essa máscara, aplicou o living da Sanse, secou e fez uma escova modeladora. Você vai ter um liso por mais tempo, porque ele sela a cutícula, o que evita e muito a entrada de umidade e a umidade gera frizz. Vou deixar o site aqui, cupom de desconto, vai lá para você conhecer a máscara NatuColor. Inclusive, é a máscara que eu mais uso no meu lavatório, é a que eu mais uso, de longe. É a máscara que eu mais uso no meu lavatório.